A partir do dia 1º de setembro desse ano, o ingresso de cavalos e outros equídeos no Paraná só vai poder acontecer mediante a apresentação de laudo negativo para a doença do mormo. Essa é uma medida que está contemplada na portaria 183 da Adapar. Para conhecer um pouco mais sobre essa nova legislação, vamos conversar hoje com a veterinária do Departamento Técnico Econômico do Sistema Fibsenar, Nicole Wiesleck. Nicole, e o que muda para os criadores do Paraná a partir dessa medida? Com a entrada dessa nova portaria da Adapar, vai precisar ter agora para a emissão do GTA, que é o guia de transporte animal, laudo negativo para mormo, atestado ou carteira de vacinação de influência equina e permanece o laudo negativo para anemia infecciosa equina. Nicole, e qual foi o papel do Sistema Fibsenar nesse processo? Então, em primeira instância, a gente enviou um ofício pedindo a acreditação de laboratórios paranaenses para a realização de laudos do exame de mormo. O Paraná era o único estado no país que não tinha laboratórios acreditados para a realização desse exame, e a gente conseguiu isso tendo o primeiro laboratório acreditado na cidade de Cascavel. Acreditamos que até o final do mês de agosto teremos mais dois laboratórios dentro do estado. Segunda a ação foi o pedido de prorrogação da vigência da portaria da Adapar, que era para ter início da vigência do exame de mormo no estado do Paraná em 1º de julho, e nós pedimos a prossegação para 1º de setembro. E essa foi a outra validação que deu certo. E, para adequar os cursos de capacitação na cadeia de equidocultura, o Senar avaliou e achou interessante adaptar a instituição de serviço. Então, a partir de setembro, a instituição de serviço também vem alterada, com as novas exigências da legislação estadual. Muito obrigado, Nicole. Para saber mais sobre esse e outros assuntos da agropecuária paranaense, acesse o site www.sistemafaep.org.br. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL